Música 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 O que é isso? Pelo amor de Deus, para felicidade A Lá-s lása que é piada de latino Pelo amor de Deus 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 E bem, bem, bem E bem, bem E bem, bem E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E E dança, não sei, que eu vejo, te ceco, frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E E dança, não sei, que eu vejo, te ceco, frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos E dança, não sei, que me treco, dar é frumos Vino, vino, vino... São? Vino, vino, vino... Vino, vino, vino... Verão, vino, vino... Já o gine, hein? Vino a escala a soma de um green nas, Com ganso de sequência, né? Se a escurecer, Com ganso de um verão demais, Com ganso de uma sede Vino a escala a soma de um, Com a casa e com a stare E a fim de escuridão Que eu com a inima bonha A sua e lãsar Sã fie piada pela temeria Para a casa finilor Para a felicidade A sua e lãsar Sã fie piada pela temeria Para a casa finilor Para a felicidade Para a felicidade Vale, vale Vale, vale Como me the hãsar Como me a24 Sã fie piada pela temeria Para a felicidade A fãs não amramento Sã fie piada pela temeria E os santéis E o que o que aterroriza Vai ser às muitas pedras, Vai ser às muitas pedras, Vai ser... Vai ser as Deutschinas, solos acertos, tal�ar em運 para, solos acertos Vai ser capaz de aprender Não diga a casa, não dá a terra, ou me sou mais Arquifirice, enfim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vim, vim Informação Vim, vim Vim, vim Ai, ai, ai Vim, vim Amém. 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 Frumza vir Adiós no Y acontece Da batalha, se a 점 ouve, douro de acároco A banda, feca caer, as margento de acároco para o tempo isso não é não, é fiel que ele se bebe Ai, 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 ai Não obtei os eis, mas não deem o tempo que ele se vive para o tempo isso não é, é fiel que ele se bebe Ai, 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 ai. O que é isso? Vai ir, vai, vai, vai! Bine, bine. 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 Bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine. Bine, bine. Bine, bine.